Gestor na pessoa logística e a instituição Estado-Cira, obrigado, zero patrimônio Estado, ter decreto, lei, gestão, patrimônio Estado. Decreto-lei número 23, barra 2011, no diploma ministerial número 15, barra 2012, regula a instituição Estado-Cira, atualmente, minimiza despesas. Direção-geral patrimônio Estado, quarta-feira, facilita a formação gestão técnico patrimônio Estado. Bar oficial na pessoa logística, Rússia e instituição Sanulo Resenhat Hanessan, AIFAESA, MTK, INAP, ANATELI, INDIMO, Laboratório Nacional, MAP, SEII, ANC, MNEC, RTTL, SACOP, INS, no Ministério de Finanças. Diretora-geral interina patrimônio Estado, Timotea Pompeia Marques Satetim, formação na atual leva conhecimentos gestor patrimônio Estado e a instituição Hirakne, rodegere, ter decreto, lei. A gestão patrimônio Estado, estipula o decreto-lei, a base ilegal, o decreto-lei número 32, barra 2011, o diploma ministerial número 15, barra 2012, e a base ilegal, o decreto-lei número 32, barra 2011, o ministério Sanulo Resenhat Hanessan precisa autorizar o procedimento de regrações na BIMA, decreto-lei de gestão patrimônio Estado e a BIMA. Zostino Manuel Oliveira, do Rego, oficial patrimônio, MNEC, considera, formação importante, tambabele, haclean, sirane, conhecimento, ranessan, gerente patrimônio Estado, ato geressa, sã, 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 rodear. A formação de diante é para la clientela e ter longhada de conhecimento, leu como ou se existe um patrimônio Estado, sã, 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 si, sã, 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 maria, maquinha, baiana, ou balu na se muda, para a pessoa ter conhecido sã, 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 seema, diga. Os dados não se identificam. A instituição-estado utiliza patrimônio-estado na base legal, onde resulta despesas para a manutenção, preparação para o combustível cadastro do dólar americano milhão em sanulura, cimento ou ruanulo. Rony Silva, Jerônimo Mounuba, RTTL.